Olá, boa tarde! A previsão do tempo para hoje em toda a região é de chuva e muita chuva, como vocês podem ver aqui no mapa. Mas não nesse mapa, tá errado o mapa. Gente, o mapa aqui ó, troca o mapa aqui por favor. Isso, esse mapa é o mapa certo. Uma massa de ar frio que está vindo de um lugar extremamente frio e está trazendo áreas de instabilidade, o que deve provocar pancadas de chuva em toda a região, menos em Clementina. Em Clementina o dia vai ser de muito sol e calor, vai estar perfeito para um talk show de rua na praça, um sorvete, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, bater papo. Então a equipe do Hoje Sábado pode seguir tranquilamente para Clementina. Obrigado!